Oração a Jesus Ressuscitado para a renovação da vida Jesus Ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho Ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita Eis que hoje venho suplicar pela vossa misericórdia As graças necessárias para mim e meus familiares Ó Senhor, aumentai em nós, sem cessar, a vossa misericórdia Afim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade Durante toda a nossa vida e na hora da morte Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos Jesus é a nossa confiança Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta Esperamos entrar no céu Jesus misericordioso Jesus ressuscitado Eu clamo a vossa misericórdia e a força da ressurreição Rolai essas pedras do meu caminho Jesus, eu confio em vós Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos Nos abriu as portas da eternidade Afugentai as trevas, a discórdia, a desavença E rolai as pedras do meu caminho, da minha família e do meu ambiente de trabalho Jesus misericordioso Eu clamo a vossa misericórdia sobre esta causa Jesus ressuscitado Jesus misericordioso Eu clamo o vosso poder Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém 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 A CIDADE NO BRASIL